Oi gente, hoje eu trago mais uma receita incrível e se você ainda não me segue nas redes sociais vai aparecer aí na tela o meu Instagram, meu TikTok para vocês seguirem. Lá também eu posto várias coisas, várias receitinhas bem rápidas, tem muito conteúdo legal e se inscreva no canal para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu trago aqui nessa plataforma. Agora vamos para a receita. Hoje gente eu vou fazer aquela receita de salgado rápido e fácil, sabe quando bate aquela vontade de comer um salgado, você não tá afim de comer comida, é dia de lanche e que lanche que você vai fazer? Tem que ser um lanche rápido e fácil e por isso que eu trago essa receita aqui para vocês. Vamos precisar 600 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, um ovo, meia colher de sopa de sal, duas colheres de sopa de açúcar, 50 ml de óleo e duas xícaras de chá de água em temperatura ambiente. Bora para o preparo que o negócio aqui é rápido. Então coloco o açúcar, o fermento, a água, colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de pau ou uma colher dessa assim de silicone, dá uma misturada. colher de sopa de açúcar, um ovo, pode dar uma batidinha com o garfo, mas como isso aqui vou misturar bem, não tem problema não. colher de sopa de açúcar, o óleo, o sal e a farinha de trigo. Vou botar assim aos poucos que fica mais fácil de misturar. misturar. É um lanche salgado, né, de massa mole. Não precisa sovar. Só misturar bem. Aí depois que eu misturar toda a farinha, eu vou bater com a colher por dois minutos. Dá para fazer essa massa na batedeira também, a batedeira tem que ser planetária para poder aguentar o outro tranco. Aí você vai usar o gancho e vai bater na velocidade dois, para não quebrar o gancho da batedeira. Mas como nem todo mundo tem planetária, vamos no braço. Se não for o seu braço, vai ser o braço do filho, do marido, do genro, de quem tiver em casa. eu vou pedir o braço do marido emprestado. Gente, eu chamei o braço forte, né, para o Guilherme e a massa ficou assim. Mostra aí, por favor. Esperou limpar a colher toda para poder chamar. Nós colocamos mais 50 ml de água, porque a farinha está muito seca e chupou. Então é importante saber o ponto, né, a consistência da massa. Isso. Ó, a massa de pão que a gente vai fazer. Se o negócio de receita é muito certinho para pão, nunca é verdade. Vou mostrar mais de pena. E agora... E agora eu vou cobrir com pano de prato e deixar descansar, para poder a massa crescer. Gente, deixei descansar por 30 minutos. Olha aí. A questão da massa é saber o ponto que eu mostrei para vocês, porque, de repente, a farinha que você usar, a marca diferente, não precisa ter esse acrescentar, né, ter esse acréscimo dos 50 ml a mais. Então, ficar de olho no ponto. Pronto. Aqui, ó, é o recheio. 225 gramas de mussarela que eu ralei. 180 gramas de presunto, que eu não comprei ralado, eu piquei, cortei, né, direitinho. E um tomate picado. Orégano é a gosto. Vou montar esse tabuleiro 25 por 35 com óleo. E vou colocar metade da massa. Olha a massa como é mole, ó. Com uma colher ou a mão suja de óleo, você vai conseguir espalhar, ó. 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 Você pode usar essa massa para fazer aberto também, sem cobrir. Ó. 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 E agora eu vou colocar o recheio, espalhar aqui. E eu vou deixar esse pouco aqui para colocar por cima. Sujar a minha mão com óleo, para espalhar o restante da massa. Então, gente, para espalhar com a colher, é só passar óleo na colher e fazer isso aqui. Começou a grudar, é só passar mais óleo. Espalhei a massa toda. E agora eu vou colocar um pouquinho, um pouquinho não, né? Essa sobra toda aqui do recheio por cima. Caso você não queira fazer isso, ah, eu não quero botar nada de recheio por cima. Aí você pode colocar rodelas de tomate. Ó, ao invés de um tomate só na receita, você coloca aí dois tomates. Gente, agora eu vou levar para assar. Dá para uma família comer, né, gente? Bastante, bastante coisa aqui. Tá muito quente. Eu não esperei esfriar nada. Chegar para cá. Olha que fofo que tá. Tem alguém querendo queimar a boca aqui. Ó. Super fofinho. Quem fizer, comente aí, me diga o que acharam. E compartilha esse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Hum, meu Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau.